Preciso Caixa Tem Fala Marquinho, me ensina aí como eu controlo minha grana com Caixa Tem É fácil Pedrão, abre o Caixa Tem e clica em mostrar saldo Lá aparece tudo que você tem na conta Se você clicar em extrato, você vai ver certinho nos dias o que recebeu O quanto você sacou e tudo que você fez no mês A minha dica é você acompanhar sempre e se planejar para guardar um pouco todo mês Beleza? Valeu Marquinho, vou me organizar e um dia ainda compro uma bike igual a sua Fala Marquinho